Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A segurança no Espírito Santo está voltando ao normal. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jugman, que falou com a imprensa neste domingo após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Mara Kenup, lá no Palácio do Planalto. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Olá para você de casa. É isso mesmo, Leandro. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à tarde no Palácio do Jaburu com o ministro da Defesa, Raul Jugman, para avaliar o restabelecimento da segurança pública no Estado do Espírito Santo. Desde a semana passada, 3.100 militares federais reforçam a segurança no Estado depois que policiais militares entraram em greve. No fim da semana, o governo Capixaba anunciou que mais de mil policiais militares já retornaram ao trabalho após nove dias de paralisação. O ministro Raul Jugman afirmou que a cidade começa a voltar ao normal. Vamos ouvir. Temos a obrigação e estamos cumprindo de recuperar a ordem e a segurança. Ela está voltando, a cidade volta ao normal, a cidade volta a viver o seu cotidiano e para nós é isso que importa. As forças locais, elas tiveram um processo ilegal de paralisação e nesse quadro as forças armadas foram empregadas e estão obtendo como resultado aquilo com o que se tinham comprometido. A ordem e a segurança estão de volta. Leandro, ainda de acordo com o ministro, as tropas federais só vão deixar o Espírito Santo quando a situação estiver em plena normalidade. Ele também disse que a segurança nos estados é de responsabilidade dos governos locais, mas que o governo federal estará pronto para atuar sempre que necessário. Recuperamos a lei, a ordem pública e a segurança anteriormente por duas vezes no Rio Grande do Norte, por uma vez em Pernambuco, por uma outra vez no Maranhão durante as eleições e estamos fazendo o mesmo no caso do Espírito Santo. E reitero o nosso recado, nós seremos inflexíveis e absolutamente determinados em não permitir que a desordem e a insegurança venha a imperar. Essa é uma ordem e uma determinação do presidente da República, a defesa e as forças armadas quando necessário. Falar de economia agora, o mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação para este ano. Na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial ficasse em 4,64% este ano. Agora, a estimativa é de 4,47%. Para o ano que vem, a previsão de inflação é de 4,5%, o centro da meta do governo. O mercado financeiro prevê ainda o PIB em 0,48%. A taxa básica de juros da economia, que é a Selic, para 2017, continuou com a mesma previsão da semana passada, 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Falar de saúde agora, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para esclarecer quem precisa se vacinar contra a febre amarela. Vamos então conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações lá da esplanada dos ministérios para a gente. Oi, Thaísa, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. Até agora, em todo o Brasil, são 230 casos confirmados de febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 1.170 casos suspeitos e 79 mortes por causa da doença. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Tocantins têm casos em investigação. O Ministério da Saúde já enviou quase 10 milhões de doses extras de vacina contra a doença aos estados. Com o slogan Informação para Todos e Vacina para Quem Precisa, a campanha lançada pelo Ministério da Saúde esclarece quem precisa se vacinar contra a febre amarela por causa do risco de contágio. Inicialmente, a campanha será dirigida aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais e terá a duração de um mês. Em uma segunda etapa, ela vai ser estendida também para outros estados. Vamos ver então um vídeo dessa campanha. A febre amarela despertou dúvidas sobre quem precisa tomar a vacina. Se você mora ou vai viajar para áreas de risco, deve ser vacinado a partir de nove meses de vida. Mas atenção! Se você tem mais de 60 anos ou está gestante, procure orientação médica. Se já tomou a vacina há menos de 10 anos ou já tomou as duas doses, fique tranquilo, você está protegido. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. E olha, o horário de verão termina no próximo domingo, dia 19, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A medida está em vigor desde outubro. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931, com a ideia de economizar energia no país. A meta é aproveitar a luminosidade natural do sol, que é maior na época do verão, para gerar menos consumo de energia nos horários de pico. A previsão do governo é de que o horário de verão deste ano gere uma economia de mais de 147 milhões de reais. No ano passado, a adoção do horário gerou uma economia de 162 milhões de reais. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.